Toda vez que eu entro nessa casa, tem a sensação que eu não vou sair inteira. Mas fique tranquila, hoje é uma festa. Nunca podia imaginar que a gente tinha um filho. E muito menos que a gente já está comemorando o aniversário dele. Juntos. Nós não estamos juntos. Só estamos no mesmo espaço. Nesta sexta, Duas Caras.